O verão em Praia Grande está repleto de atrações que estimulam o turismo e o desenvolvimento econômico. O Estação Verão Show já começa no próximo dia 6 de janeiro. Artistas da cidade e também grandes nomes da música brasileira prometem agitar o público. Confira toda a programação do Estação Verão Show 2023 no site praiagrande.sp.gov.br. Realização, Prefeitura Municipal de Praia Grande. Legenda Adriana Zanotto